Já fechámos um animatic, portanto vamos avançar, vamos para outra fase. E a outra fase é, nomeadamente, esta é a continuação dos estudos visuais que acabámos por começar. Já fizemos aqui alguns estudos visuais, nomeadamente para a parte do dramatismo, penso eu. O resto acho que não fizemos, portanto vamos dar um bocado mais atenção a isso. Deixe-me ver os moodboards do dramatismo que temos aqui a cobertos, vamos basear muito nisto. Isto aqui também temos um bocado diferente, acaba por não ser tanto luz e sombra, acaba por jogar mais com a sombra com o negativo. E aqui o branco não está propriamente a representar a luz, está a representar o objeto todo. Veziar é uma coisa deste género, sim. Tudo com chocolate, acho que acho que é sentido. É sentido, esse pensamento que era assim, preto aqui. Isto é suposto ser uma coisa rápida, também fico com demasiado cuidado. É suposto ver estéticas, não é propriamente para atingir um resultado final já. É uma questão de experimentar, portanto fazer umas coisas mais rápidas. Aqui a luz no fundo, como eu te pedi dito. Depois podíamos meter um glow ali, no After Effects também. Mas aqui lá está, tínhamos que chegar com a linha, para exacerbar ainda mais esta perspectiva. O objetivo é esse, portanto se nós fizéssemos assim com muita linha e menos forma. Aqui isto ficava bem, mas acho que o pincel tipo não é isto que eu estou a procuro. Mas a ideia é que nós precisamos de uma coisa, de uma técnica rápida, isso é que é a parte difícil, encontrar uma técnica que seja rápida e que seja esteticamente adequada, porque nós estamos a querer passar. Outro plano que é completamente diferente que é este, é assim mesmo. Este cara não vou aplicar este, vou aplicar este que é mais simples. Ui, como é que está? Este. Esta ainda funcionava melhor com a linha, porque isto vai ser mais agressivo e podemos fazer a linha muito mais tremida. Por isso é que acho que esta técnica assim funciona bem, acho que vamos por esta. Agora precisávamos de ligar a linha com as sombras mais dramáticas, que seriam, não sei, aqui assim. Mas é, para acaso este mood board ficou bem diversificado, eu acho, se calhar é um bocadinho demasiado diversificado, porque só estou a ter em conta dois, três estilos deste mood board. Mas são os que fazem mais sentido, portanto, os outros ficam um bocado perdidos, mas acho que também faz parte, mas funciona bem, ainda não fizemos cor, mas... Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tentar dar sempre uma tonalidade diferente na sombra, por exemplo, aqui puxar mais para o vermelho nesta sombra, acho que dá mais interesse assim. Como isto é, como isto é cenário. Também podemos dar umas complexidade, em termos de linha, etc. Já podemos fazer porfeitamente isto. O que vai ser animado vai ser só mesmo as mãos. Este plano especificamente, não é. Como é só uma imagem, as mãos são de ser centenas de imagens Portanto temos essa vantagem Acho que é aproveitar um bocado disso Gosto disto Gosto disto assim Bem, vamos só fazer parede Pois é, é sempre dos grafite isto também Isto faz, é só cenário portanto Acho que traz outra complexidade Que isto também é bom Ok, nós temos a nossa casa bem Nós fizemos isto tipo cheio de grafite Podemos experimentar Traz uma complexidade Nice, eu acho Acrescenta bastante ao ambiente Torna o espaço mais fechado como eu disse Portanto, tínhamos uma cor de base e fazíamos grafite E agora quase, né Isso é uma cena que fizesse sentido Uma boa oportunidade Para usar os easter eggs Exatamente pronto é isto Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau